Dom Leonardo foi nomeado pelo Papa Francisco no dia 27 de novembro de 2019. O novo arcebispo chegou ontem a Manaus, a capital do Amazonas, banhada por tantos rios, pela floresta. Um povo que o acolhe será a sua nova casa. Vamos caminhar juntos, vamos viver juntos a nossa fé, mas vamos juntos também anunciar Jesus. Os convidados estarão presentes nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, para a posse do novo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner. A posse acontece aqui na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição. Seja bem-vindo, Dom Leonardo. Manaus lhe recebe de braços abertos. A Fela Moura para a Rede Vida de Televisão.